Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Speed 1008, se você quiser, deixa seu like, dá uma curtida, dá um joinha, que esse vídeo aqui dá trabalho de fazer, quem sabe, a gente vai voltar em breve com os podcasts, com as coisas aí, e hoje eu vim gravar aqui ó, nesse lugar que eu já queria gravar faz tempo, um amigo aqui ó, Jucabala Reis, um monstro. E aí Netão, beleza? Seja bem-vindo, tudo bom mano? Brunão, Jucabala, mano, fala um pouco aí sobre esse projeto que você começou agora, dos carros do Sul aí, explica pra galera. Vambora! Aqui Netão, esse carro aqui, no caso esse carro, ele tava lá, realmente nessa tragédia que aconteceu lá no Sul, né, esse carro tava na oficina de um amigão nosso, o professor Paulo de Lamar, conhecido como professor de caixa, esse carro não é dele, era de um cliente dele, né, e aí a gente veio acompanhando no Instagram, ele colocando lá sobre as chuvas, então um dia um vídeo tava nos pés dele, depois ele colocou o vídeo ali no joelho, aí a água já tava na cintura, e ele filmando, eu vi esse carro no elevador, né, eu falei, meu, tomara que não pegue os carros, né, e aí ele sumiu uns dois, três dias, quando eu vi um outro vídeo dele, cara, ele já tava no terceiro andar da casa dele, esperando o pessoal pro resgate, então a oficina dele ficou totalmente emergida ali, é, debaixo desse alagamento, né, que deu lá, e esse carro, ele ficou aí por volta de uns 20, 25 dias debaixo da água. Tô submerso, né? Literalmente, Netão, literalmente. E a gente vê nesse, nesse cenário todo, a gente aqui na oficina, a gente já faz esse tipo de trabalho, né, já tem sete, seis, sete anos, que a gente repara veículos assim de enchente, de alagamento, né, e aí eu percebi que o pessoal do Sul ia precisar desse conhecimento, então a gente comprou um Renegade, o Neto, de alagamento também, é, todo cheio de barro por dentro, pelo motor, tudo, e a gente filmou passo a passo, da forma que a gente faz aqui na oficina, e liberamos pra mais de 12 mil CNPJs lá do Rio Grande do Sul, né, pra liberar esse conhecimento pra turma, poder tá pegando esses carros e ter pelo menos um norte de onde começar, como fazer, né, como que eles vão proceder. Na manutenção e como fazer pra recuperar, né, da melhor maneira possível. Exatamente, porque é que nem a gente tava conversando até um pouquinho antes, né, aqui em São Paulo a gente tem um método, né, então como é um trabalho meu, que eu faço aqui nessa parte de recuperação de veículos de alagamento e enchente, geralmente, dependendo do estrago que dá no carro, a gente troca os módulos, troca kit, faz programação, mas lá no Sul, a gente sabe que o pessoal vai ter que batalhar bastante em cima pra recuperar, né, por isso que o nosso projeto chama Auto Revive, que é pra turma trazer de volta a vida os veículos com o menor custo possível. Então é isso que a gente vai passar pra eles lá também. E é isso aí, galera, é uma atitude muito nobre aí, do Brunão Jucabala. Tamo junto, você vê, Netão. Cara, é muito legal ver, assim, né, é muito legal, né, é muito difícil ver um carro assim, mas ao mesmo tempo, pra quem curte, pra quem tem o conhecimento, é legal, porque, assim, aqui eu já vi, eu acompanhei lá a Renegade, né, a Renegade chegou nesse mesmo estado aqui, foi até o teto, não foi? Foi, foi até a borracha do teto, Netão, foi. Então, assim, foi um carro que tava na mesma pegada desse aqui, alagou completamente, submergiu o carro, e você vê o carro nesse estado aqui, e daqui a pouco eles vão começar a fazer a lavagem, começar a desmontar o carro. Isso. E aí vai fazer tudo certinho, nos conformes, pra poder ir recuperando. Então, assim, o trabalho do Brunão é legal, porque ele já dá treinamento, né, de BMW, você dá vários cursos, né? Já, já, já tem vários. Sim, ele tem a, você tá com a 320 ainda? Tenho, tenho a 320, tenho a 330. A 320 dele é de curso, então, assim, ele desmonta, você já desmontou aquele carro quantas vezes? Ah, um monte de vezes. Então, assim, ele desmonta o carro inteiro, ele vem, dá treinamento, dá curso, então, assim, cara, tudo que é programação de BMW importado, é com o Brunão. Então, é muito legal, por quê? Ele vai pegar esse carro aqui, não é um carro que, assim, pegou uma enchente de um dia pro outro, é um carro que foi da tragédia do sul, então, são 20 dias debaixo d'água, é um carro que tem que ser totalmente desmontado fora da fábrica, vamos dizer assim, né? Exatamente. A parte de painel, banco, eletrônico. Tudo, a gente vai deixar na lataria. Primeiramente, Netão, é uma lavagem bem grossa pra tirar isso tudo, essa sujeira que vocês estão vendo, né? Com a máquina de pressão, com a VAP, né? Que o pessoal chama. Lavar por dentro e por fora. Sim. Mandar a VAP no painel, tudo, lavar os bancos, até pra gente poder entrar dentro de um carro desse, né? Sim. Isso aqui a gente sabe que tem bastante contaminação. Então, essa é a primeira etapa, né? E aí, depois vem desmontando a parte de banco, estofamento, tira painel, a gente vai deixar na lataria. Vamos fazer uns vídeos, eu vou mandar pra vocês aí que acompanham o Netão. Netão vai, por mais que, de repente, se ele não tiver a condição de vir aqui na oficina filmar, eu faço também, mando pra ele pra vocês verem como é que é. A diferença. O procedimento que a gente faz, é. Mas é isso aí. Vamos restaurar essa dona dona aqui. É muito legal isso aí que você tá fazendo. E, assim, é muito interessante porque desmonta o carro, mas no padrão de fábrica. Tira tudo e eles aqui no Jucabala já sabem onde vai cada parafuso desse tipo de carro. Então, assim, é um negócio que, foi como a gente tava falando ali, o carro fica original. Zero. Sem barulho, sem coisa solta. Zero. Enfim. Mas, galera, ó. Dá uma olhada. Ó, galera. Dá uma olhada aqui pra vocês terem uma noção, ó. Vamos lá mostrar a parte interna do carro. Bom, isso, Netão. Mostra bem pra eles. Olha aí, ó. E uma coisa que eu tava comentando com você aquela hora, que a gente falou porque a gente acompanhou todo mundo lá, o Anderson Dick, o Futec, enfim. Sim. Muitos carros novos, a pintura começou a desplacar. É. Começou a estourar, né? Agressão química, né, Netão? Olha aqui, ó. Olha a porta como é que tá, cara. Olha. Olha aqui os botões, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Então, é muita química. Até mesmo o size, né, das águas, né? Ele acaba afetando bem, né? Olha, esse aqui o teto pegou. Já pegou pouco. Mas cobriu, ó. Cobriu. A parte elétrica ali, do acionamento ali, das luzes, ó. Tá toda... Toda zoada. Toda zoada, toda manchada. Mas, ó, o meio do teto parece que não molhou tanto, assim. Dá uma impressão, mas, cara, o carro inteiro tava... Foi afetado. Olha isso. É. É o que a gente tava falando, né, Netão? Como esse carro tava em uma oficina mecânica, então, da mesma forma que eu tenho vários óleos em barris de 20 litros, 200 litros, o professor Paulo também tinha, né? E aí, o que acontece? É... Conforme o alagamento veio, os barris acabaram até, alguns ele perdeu. E a gente pode ver que esse carro, ele não tá somente, o Neto, com a parte de terra. Sujeira, né? Não é sujeira que você bate a VAP e vai sair. Você vê que ele tá meio oleoso, né? Então, você vê aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Olha aqui, ó. Como que tá oleoso. Tá vendo, ó? Você vê que é sujeira, mas tem uma oleosidade. Tem uma camada de óleo, exatamente. Talvez, é o que a gente tava até conversando, né? Talvez esse óleo fez com que, de repente, não danificasse, de fato, a pintura. Porque, olha aqui, ó. A gente já veio e aplicou só um pano mesmo com o produtinho na sexta-feira. E você vê que ele já... É óbvio, né? A gente vai encerar, depois vai tratar toda a parte da estética, lataria, mas você vê que ele não agrediu a ponto de soltar a pintura. Desplacar, né? É isso mesmo. Você criou uma película, né? Isso. O óleo. Ele engordurou o carro inteiro, mas acabou protegendo a pintura. É isso aí. Porque o que a gente mais acompanhou lá foi o... Foi bastante carro assim. É. Contato de produto químico e aí começou a desplacar a pintura. Como aqui devia também ter produto químico, mas o óleo garra... É isso aí. Então ele formou a película, né? E provavelmente que pode ter acontecido também, Neto. A gente vai abrir tudo pra ver. Porque a gente recebeu dois carros. Então foi esse BMW e nós recebemos um Compass lá do professor também. O Compass a gente já começou a abrir. E vários módulos do Compass, a gente viu que teve, obviamente, contato com a água, mas não enferrujou os componentes internos. Então pode ser que esse óleo também, toda essa batida que deu ali dentro da oficina do professor, até as placas do carro, a grande maioria dos módulos não vai se fazer necessário ser trocado, né? É óbvio que de repente, que nem o painel, a gente vê que a tela do iDrive ali... Ela já manchou. Ela já manchou. Ali já era, lixo, né? O painel também do próprio carro, também a gente viu que foi bastante agredido. Mas provavelmente vários módulos, tipo... Ah, módulo de conforto, talvez um módulo de som, rádio, um módulo de eletrônica traseira, eletrônica dianteira, pode ser que volta, tá? A gente vai abrir tudo pra analisar. E é isso aí. Mas é isso aí. É um baita desafio, né? Trabalheira, assim, braba. Eu comecei a ver os vídeos lá, via Renegade. Eu falei, meu, vou mandar mensagem pro Brunão lá. Pra gravar, mostrar um pouco disso aqui no canal também. Inclusive, o AutoSport veio aqui, não foi? Veio. A gente gravou também pro AutoSport. Foi com a Renegade, não foi? Nós gravamos com a Renegade e quinta-feira agora eles vieram fazer do BMW. Então o BMW tava chegando em São Paulo, eles pegaram imagens do carro no guincho. Vai vir uma história bem legal no AutoSport também. Mas a gente só vai terminar de gravar esse carro quando esse carro estiver ligado. Porque eles vieram, gravou o carro do jeito que estava. Fazer o começo, o meio e o fim, né? Isso. E aí a gente já fazendo funcionar ela também. Legal pra caramba. E aí eu vou mantendo vocês atualizados aí também. Show de bola. E assim, cara, triste, né? Bem triste. Saber que isso daqui é um de... Quantos carros, né? São 220 mil carros. Afetados? É. É carro pra caramba, é carro pra caramba. É muito carro, é muito carro. Então assim, muita gente não... Eu não sei nem como é que funciona a questão de seguro. Sabe que um carro que tem seguro cobre? Sabe o que aconteceu, Netão? Teve algumas seguradoras que pulou fora. Não quiseram fazer nada. Teve outros que estão entrando em acordo com o pessoal. Em que sentido? Vamos dar um exemplo, vai. Vamos falar que o carro desse custe, vai, 120 mil reais. O pessoal tá entrando em contato. Falou assim, ó, vamos fazer o seguinte. Eu te pago metade da tabela. Eu vou te pagar 60 mil e você fica com o carro. E tamo tudo quito, entendeu? Que aí é uma condição da pessoa poder arrumar o carro, né? Exatamente. Seria tipo isso. Exatamente. Seria uma condição do cara arrumar. Eles não vão precisar pagar a tabela, porque vamos dar um exemplo. Vai pagar a tabela num carro desse. Vamos falar que é 120 pau, vai. Eles vão pagar 120 pro cliente e vai leiloar um carro desse aí. Vai levar pro leilão. Eles vão pegar ali 30% da tabela no leilão, né? Porque tem todo o desconto do leiloeiro e tal. Sim. Todas as taxas ali. Todas as taxas tem que vender bem mais abaixo do preço do mercado. Então eu acho que ainda compensa pra eles sentar, fazer essa manobra aí de pagar a metade e depois liberar o carro pro cliente, né? Mais ou menos isso daí. É isso. Mas é uma coisa bem complicada. E galera, uma coisa que assim, ó. Motor, ele é bem vedado, né? É. Você vê que ele é, né? Só que com essa pressão da água, todo esse tempo debaixo da água, acaba entrando água no cilindro, né? Entra. Ainda entra, tá, Neto? Porque é o que a gente fala. A água, né? O problema do alagamento e enchente, que nem... Vamos dar um exemplo. Aqui em São Paulo. Geralmente a gente tem aquelas enchentes, aqueles alagamentos que as ruas... Pega a metade do carro, vai. Vamos falar que pega a metade ou até mesmo, Neto. Vamos falar que pega no capô. Só que é aquela água que ela enche e já escoa, né? Sim. Então vamos dar um exemplo. Esse carro ficou 20 dias debaixo da água. Então a gravidade, ela força a água entrar pela caixa do filtro de ar, vai passando pelas tubulações. Todos os veículos turbo têm que analisar, principalmente intercooler, os veículos aspirados, analisar o coletor de admissão, porque fica água empossada, né? E aí é o que a gente está falando. O que mais encarece num trabalho desse de restauração é quando você tem a parte mecânica afetada. Por mais que o carro pegue o alagamento enchente desligado, ele tem sim a condição de, de repente, água por gravidade entrar dentro do motor. Aí pega as válvulas abertas, ele vai enferrujar o cilindro, você vai ter que fazer uma retífica no motor. Ou então você não analisa o óleo da transmissão, tem água dentro da transmissão. A grande maioria dos composites e as embreagens dentro da transmissão é a base de água. Pegou o contato de água, ele vai soltar todo o material de embreagem, câmbio dá problema, né? Começa a desmanchar, entendeu? Então tem que tomar cuidado, né? Eu queria assim, ao meu ver, o que encarece mais numa restauração é justamente a parte mecânica. Porque a eletrônica, quando pegou a água lá dentro, já praticamente já perdeu, né? Sim. Agora o negócio é salvar, tentar salvar a parte da mecânica mesmo. Sim. É, galera, o negócio é triste, mas ao mesmo tempo é... Isso foi motivador, porque muita gente se mobilizou, né? É desafiador, com certeza. A gente viu, é, a gente percebeu, né, Neto, que lá no Rio Grande do Sul foi o povo pelo povo, né? É. É o que a gente estava falando, né? Quem arregaçou as mangas e foi para cima. Eu tenho vários amigos, alunos também lá do Rio Grande do Sul, já fez treinamento com a gente. Tem oficina, amigos nossos, que meus caras abandonaram a oficina. Teve amigo meu que teve a oficina afetada. Ele nem ligando para a oficina, os caras foram para arrumar os barcos, arrumar os trollers, né? Que estavam puxando, resgatando o pessoal lá. Então, foi ajuda do povo. E aí, a gente aqui em São Paulo, meio que de mão atada, eu falei, meu, já sei o que a gente vai fazer. Vamos fazer esse treinamento, liberar para o pessoal lá, para eles terem pelo menos um norte. A gente sabe, né, Neto? Mecânica pela mecânica, beleza. Mas, às vezes, o cara fica com medo de desmontar um estofado, um banco, tirar um painel. Então, a gente fez um treinamento disso daí, para eles verem que dá para fazer também. E dá para, pelo menos, pegar os carros lá e começar a ajudar o pessoal, né? Então, a economia lá também começa a girar, né, Netão? Um ponto de partida, né? É isso aí. É um restart, né? Mas é. É isso aí. Loucura. Bem, agradecer esse cara aqui. Certo, mano? Tamo junto, Netão. Galera, vamos acompanhando aí, ó. Acesse lá as redes sociais da Juca Bala Race. Vamos acompanhando lá. Você tem o canal também, né? Tem, tem YouTube, tem Facebook, Instagram, tem tudo. Instagram é todo dia. Instagram é todo dia, ele está online, ele vai mostrando as coisas lá. E acompanha lá no Autosport também. É isso aí. Já saiu uma, né? Já saiu duas matérias e agora vai ser essa da BMW também. Vai, Arja. Eu acho que o da BMW, Netão, daqui uns 20, 25 dias deve estar no ar já. Aí, legal. Então, acompanha lá o Juca Bala. Isso daqui, galera, é um conteúdo legal até para vocês terem uma ideia do que fazer, de como fazer, acompanhar todo esse trabalho aí, como abrir uma placa, como, qual que é o passo que eu devo tomar? Peguei um alagamento de São Paulo, tal, tal, tal. Isso aqui é o extremo, né? Isso aqui é o extremo. Então, assim, o que a gente passa por aqui é, Deus me perdoe, né? É fichinha. É. É o alagamento de, meu, vem, sobe e desce. É. Isso daqui é... É pancada mesmo. Tragédia de filme. É isso aí. Mas é isso aí. Todo mundo compartilha conhecimento. Esse cara aqui é, mano, incrível. E bora lá mostrar cada vez mais conteúdo para vocês. Agora eu estou voltando, porque eu surro um pouco do canal, né? O canal suriu um amigo meu. Boa. E eu dei uma sumida do canal, porque, meu, trabalhando de mudança, aí eu falei, não, já vou voltar para o canal já com um vídeo para o pessoal, meu. Conteúdo barra pesada. Conteúdo barra pesada. Então é isso. E, ó, acompanha aí, porque por mais que de repente, muitas vezes, o Netão não conseguir vir aqui, eu vou avisando ele também, mas qualquer coisa a gente faz, os takes eu gravo, mando para você, você coloca o seu canal aí. Fechou. E aí eu venho aqui, eu só anexo as coisas lá para montar a historinha certinha. É isso aí. Deus abençoe a todos, vambora. Forte abraço. É nóis, tamo junto. Valeu. Deixe o seu like, que dá trabalho de fazer. Em breve a gente vai voltar para o podcast, eu vou dar um jeito, vou me mexer e você está convidado, hein? Opa, vamos lá, vambara. Então é isso. Valeu, valeu, Netão. Tamo junto. Forte abraço. Obrigado, galera. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.